Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de BF4 aqui no canal Espero que vocês curtam o vídeo, deixa o like pra fortalecer e se inscreve aí no canal que tem vídeo novo todos os dias Então ativa as notificações pra você estar recebendo aí os próximos vídeos, que tem todo dia dois vídeos aqui no canal, beleza? Vamos procurar uma partida aqui nos servidores, vamos ver o que a gente encontra E só lembrando que hoje de noite, no vídeo das 6 horas que vai estar saindo, vamos fazer aí o Battlefield React Que eu fiz na outra semana, vocês curtiram, então vamos fazer agora todo domingo às 6 horas da noite Então não esquece, ativa as notificações pra não estar perdendo aí, acompanha lá que eu não gravei ainda Mas tenho certeza que vai estar bem bacana Vamos procurar aqui um servidor e aí sim a gente volta nas gameplay, vamos lá Vamos nessa então, raiar do sol aqui com... já tem um cara ali na frente que eu vi Primeira vítima, com um gun master aqui, tem um cara aqui embaixo, ó, pula aqui Ele tá aqui, ó, não, ele virou, ele tá aqui, ele tá aqui, lá em cima O cacete, eu tô cego, mano O que aconteceu com a minha mira? E já chegamos aqui na arma que eu... que eu... que mais me atrapalho do jogo Os caras vão vir lá de cima, lá Ah não, os caras tão aqui em cima, né? Deixa eu tentar vir por aqui De perto essa arma aqui vai ser uma merda, mas vamos tentar vir por aqui Tentar pegar os caras por trás, mano, vai que dá sorte Deixa eu abrir aqui Ó, 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 ó Cadê você, cara? Ah, não acredito nisso Pegamos um Tem mais um, tem mais um Hum, tem muitos Pega esse pelo menos... que isso, mano? Como é que eu não acerto os tiros, velho? Por isso que eu não gosto dessa arma Você atira, mano, atira igual um idiota, mano Mas os tiros não pegam É a mira, eu acho Aquela mira ali não dá pra aquela arma E o pior é que sempre que eu vou jogar esse jogo, mano Esse modo Cai sempre nessa sequência Eu tô com saudade das outras sequências, mano Tem uma sequência louca lá Boa Vou conseguir Agora eu tô muito morto, né? Vou ter que dar uma camperada aqui, mano Pra lá atrás Porque na treta de frente eu não vou conseguir não, tá ligado? Aqui o cara Tava carregando Até dava, porque o cara demorou pra me ver Ou pra começar a atirar Até dava pra me ter matado dele Mas eu tô carregando, tá ligado? No way, no way Hum, não Tem cara aqui, ó O cara lá Pegamos ele, tranquilo Vou carregar Eu acho que tem mais alguém me atirando Olha ali Dá pra pegar esse Boa Pegamos, pegamos Já estamos na deagle, já A deagle, mano É só tirambaço na testa, cara É o esquema com ela É o esquema com ela Esquema com ela Você tava aí o tempo todo, meu parceiro Eu não te vi Eu não acredito que ele tenha nascido ali, não Acho que ele tava ali Eu não vi ele Acontece É uma Cadigo, mano O bagulho é de perto Espamar tiro igual um maluco Torcer pra não pegar headshot e matar o cara É esse aí Olha quanta gente ali Pera, pera Ah, teammate Cacete, né, mano? Errei todos os tiros Tem um cara aqui, ó Beleza Pegamos um Eu libero até uma mira pra essa arma Eu não lembro se eu já tenho ela desbloqueada Brincadeira, brincadeira, velho Ah, sacanagem Tá indo aí, time Tá indo aí Ele tá na deagle também, ó Ah, já tem um monte de gente na deagle Eu fico preso nas armas Agora eu tô perdido Fico preso nas armas e vai chegando todo mundo O que importa é a competição, né Chegar no final Se ficar Vou ganhar, não vou ganhar Não sei E o bagulho fica louco, mano É assim que é da hora Olha o cara lá Ah, mano Brincou, né, parceiro? Brincou, né, mano? Eu ia matar ele Eu acredito que eu ia matar ele Tem cara atrás lá Eu sei Mas eu quero vir aqui Tentar vir por aqui, ó Olha o cara lá Acertei Boa Pegamos Isso aqui é interessante Ó, o cara Eu não sei Ele entrou na porta ali Que tinha linha Ou ele foi pro outro lado Esse daí me Tava do outro lado lá Eu sei Mas o outro, mano Porque tinha um cara atrás de mim Atirando já Mas saímos da deagle A deagle que é Que é dificinho também Essa daqui é tranquila até Porque ela é rápida A gente spama a tiro E tem uma mira Acho que tem um cara aqui Brincadeira Mata ele Um tiro Vocês pegam aqui o easy Easy kill Easy kill Boa Parabéns, parabéns Isso é bom Isso é bom Não sei como meus tiros Não pegou no cara Ele tava de deagle, né Deve ter acertado todos os tiros Aí a gente explode rapidinho Piscar de olho Você tá Você já era Achei que era um cara ali Mas não é Ali Ah, não deu Safado Correu, mano Ah, ele voltou Cara Não, não Caramba Mano, por que Cara, eu tava ali agora Tá ligado Eu tava ali agora Por que que o cara Só vem agora Você tem que ficar muito Muito ligado Em todas as direções Cara Ó, tá vendo Eu nasci aqui Vai vir cara De tudo que é canto Daqui a pouco Vocês vão ver só Ó, tá vendo E eu já errei Todos os tiros quase Já pinei a mira ali Mas depois ajeitei Isso aí é o que importa Conseguimos pegar o cara Essa LMG É melhorzinha Ah, tem um cara aqui Brincadeira Brincou, né amigo Brincou Ué, deitou no chão Cansou, me matou Olha quanta gente nasceu ali Me matou, cansou Nem pra me nascer atrás De todo mundo agora, né Seria Seria bravo Seria interessante Só que não, né Só acontece com Com os caras Isso Nascer atrás Porque é uma Beleza Os caras me matam De uma forma Impressionante Acho que aqui Que não consegue, hein Ali Boa Pegamos Vou até mais pra trás Aqui Pra ninguém Nascer atrás de mim Mas tem cara aqui, né Ô, cacete O cara lá na frente Cara, eu tomei tiro Dos dois lados Pior que tinha um teammate lá O bocuito é estranho, mano Todo lugar que eu vou Tem um cara atrás E um cara na frente Aí fica difícil Eu mato um Morro um Acho que tá assim pra todo mundo Tanto que não tem ninguém disparando ainda Não passa Brincou, né Brincou, né Tem um cara aqui, ó Ah, tem um cara ali na frente também Eu não sabia em quem atirar E eu fiquei atirando No meio dos dois, cara Opa Sacanagem, sacanagem Eu nem tava na frente dele, mas Olha lá Agora ele até bugou, ó Tá vendo? De tanta loucura que é Nem tava ali com ele Tá louco Tá maluco? Vai, vai, vai Tá todo mundo chegando nessa arma, velho Ela não é ruim, cara Eu tô empacando em umas armas que Normalmente eu não empaco, tá ligado? Tá aí o cara Deixa eu tentar vir por aqui Tá lá em cima Ah, não Aí sacaneou Tem mais de um lá Não vou por ali, não Não vou por ali, não Vou vir por aqui Deve ter cara por aqui Ah, tá aqui em cima Opa, ele pulou Dá pra pegar Ah, dá pra pegar sim P-Mate Meu, eu pinei tanto tiro Pinei tanto tiro Que o teammate Fez certo em matar o cara Agora aquele ali Não posso deixar passar Boa Passamos Passamos não Pegamos a Pegamos o kill Pra próxima arma Agora é shotgun, velho Chegou todo mundo Nessa shotgun já Aqui, ó Boa De perto é um tiro, cara Cara, já tá ali Sai fora, parceiro Eu acho que eu acertei esse tiro, né? Aqui, ó Como assim? Aí, boa Peguei, peguei, peguei Vazei Tô aqui Pegamos Show Pegamos Boa Fizemos um bom progresso ali Fizemos um bom progresso Beleza Assim que tem que ser Invadir o respawn ali Dos caras E tentar levar o máximo que puder Vai trocando de arma Já vai Embalando Quando você vai Pegando vários kills seguidos Assim, mano Que o bagulho fica doido É, aqui é Shotgun, né? A gente tem que estar Mais de perto dessa vez Eu vou ir lá pro mesmo canto Tentar ir até aqui pelo meio Pelo cantinho aqui Pra não tomar Spam do outro lado Ah, vou por aqui Porque tem um teammate já Essa Tem cara atrás Tem cara atrás Mas acho que ele tá na parte de cima, né? Não, ele tá aqui, ó Beleza Toma Double kill, moleque Atrás de mim Aqui Hum, não deu Tomei tiro de atrás Achei que tinha gente na direita Acabou que eu vi só o cara da esquerda Muito tempo depois E ainda pinei E ainda pinei a mira Vamos, 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 vamos Não, não Vou por aqui mesmo, ó O cara não quer subir ali Vou por aqui, ó Caraca, teammate Como assim, velho? Como assim, mano? Nossa Eu tomei uma Uma shotgun ainda Olha lá, quase Pô, mais um pouquinho Se esse cara deixasse Eu dar mais um tiro no cara Ia tirar mais Vida suficiente Pra mim ganhar o kill também Aí sacaneou, velho Aí sacaneou Deixa eu ver Vamos por onde Eu vim por aqui mesmo Eu tô gostando de vir por aqui Porque tá tendo umas treta interessante Por aqui que nós vai, então Vai lá, teammate Não, tem gente lá do outro lado Ah, tá muito longe Pra uma SMG Uma simples SMG Eu vou vim com esse mano aqui Esse mano aqui sabe o que tá fazendo Ele tá dando o flanco O flanco completo Tá vendo? O cara O cara é brabo, mano E eu vou dar a volta completa também O cara aqui Ô, louco, velho Que que foi isso, mano? Os tiros não pegam, cara Os tiros não pegam no cara Atirei certinho a mira ali No cara e tudo mais Mas fazer o que? A arma vem com defeito de fábrica Aí os caras me mandam arma Com defeito de fábrica Aí eu perco o bagulho, né? Óbvio Tá lá em cima Ah, não dá Não dá As do cara não A distância O tiro sai certeiro Tá vendo? O tiro sai certeiro Eu nem tinha visão Ele nem tinha visão Mas o tiro vai certinho Atravessa a parede Passa pelo tubulação E o cara tá certinho No headshot No meu personagem É exatamente isso que acontece Só comigo não A mira tá certinha Só que o jogo tá nem aí As balas vai desenhando Os caras Brincadeira, mano O cara aqui Vamos pegar ele ali Boa Finalmente Era só a maldição De pegar o primeiro kill Agora nós embala de novo Vamos pegar já esse aqui Que tá na frente Vamos lá Aparece Aparece Brincadeira Boa Peguei o kill O cara atirou no susto, né? Ele tava de 12 Senão eu teria pegado Mas faz Não tem problema não Pegou a próxima arma mesmo Que já saíram dela Tá M16 Dá pra pegar os dois Dá pra pegar os dois Peguei um Calma, parceiro Calma, parceiro O que você tá fazendo Da vida, velho? Cadê você, velho? Cadê você? Boa, peguei O cara ali Eu acho que ele Tava tentando me acertar Nossa Confusão total Confundir teammate Com inimigo Confundir Tá Loucura, loucura Ah, essa daqui é boa Essa daqui é boa Mas eu tenho que estar de perto Ixi, tá longe Tá longe Vaza, vaza, vaza Voltei O cara fez a mesma coisa Ah, o ruim aqui É aqueles caras dali, velho Brincadeira, mano Por que que tem aquele Cantinho ali, mano? Por que vocês fizeram O mapa com aquele canto? Tá louco, cara O bagulho tinha que ser Só esse meio aqui Porque essa parte aqui Do mapa é frenética Pra cacete O bagulho é da hora Frenético e tal O cara ali Eu não consegui pular Vamos, vamos O cara me viu Acho que tem um cara Lá na direita Ah, lá em cima Brincou, né? Brincou Opa Eu achei que eu tinha matado ele Mas eu achei que eu tinha matado ele Mata ele, mata ele Mata, vai, 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 vai Ninguém mata, né? Três de vida o cara ali Se ele se ver no espelho ali O cara morre Vamos por aqui Não tem munição pra matar Dois caras essa arma Mas Mas dependendo Boa, pegamos Essa arma é muito boa Tá ligado? Aquele ali não vai Provavelmente pegar também É, se bem que tinha outro Tá preso, mano Cuidado aí Fica preso não Aí, pegamos Já troquei de arma Os tiros pegou no de cima também Você já fazia o Mata os dois juntinho ali Aí já conta aqui Pra próxima arma Seria bonita Não sei se é possível Isso acontecer Mas seria Seria diferente Sniper Ixi, já passaram Da sniper Aqui, ó Atira, atira, atira Atira Vai se ferrar, mano Eu tô apertando Esse botão Pra atirar, velho Olha isso Ah, tava esperando Pra acertar o headshot Apertando o botão Pra atirar Três vezes Dá até uma agonia Tu aperta, atira O cara não atira Aperta, atira O cara não atira Aí fica nessa Brincadeira, amigo Tinha um cara por aqui Não tinha? Deixa eu ver Olha lá Olha, olha Ah, velho Tem que ficar Spamando o botão Pra esse jumento Atirar Aqui, ó Boa Tirambas Única seis Vamos lá Essa sim É a mais difícil De matar alguém Vixe, volta Volta, volta Volta Não vai dar Tem cara aqui É a nossa chance Carrega essa merda Boa Não, não Não tem cara em cima Sai daí Vai, pula daí Cacete Boa Pegamos Pegamos Tranquilo Tem um cara aqui Hum É tal de asval, né Tinha que estar de asval, né Cara Tinha, né Por que não Mas isso aí Da arma que eu sempre me Fico mais tempo preso Rapidinho Isso aí já é uma boa Já Já é uma boa Um bom início De 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 fim de partida Isso É o mesmo cara Boa Boa Show O gol fino Do fino Parceiro O cara tava com 11 de vida Qualquer tirinho Matava ele É triste Se vai matar o cara ali Com a pistolinha O cara tá de asval É muito triste Não tem como Aquele ali Que tá na direita Não tem como Isso aqui até dá Dá o cacete O cara corre Calma, velho Ele tá aqui Ele tá aqui, ó Tá aqui, ó Cadê esse cara, velho Ele tá aqui, mano Olha que louco O que você tá fazendo aí Mas que merda O cara me atrasou Pra cacete Mas pelo menos Pelo menos eu peguei aqui, ó Tô marcando lá Aqui o cara Não deu Mas e asval de novo Todo mundo e asval agora, cara Pra me atormentar Pra me atormentar Quando eu tava com essa arma aí Os caras não apareciam de perto, né Só a 3km de distância Vamos lá marcar Nossa Os caras estão tudo longe, né, cara E o cara lá em cima Era pra cair mesmo Era pra cair mesmo Ah Por que que esse cara se abaixou Vamos matar ele O cara aqui Tá Ah, esses tiram daqui, ó Pulou ali Pulou ali Ele vai por onde? Aqui, aqui, aqui Sacanagem Errei todos Deixa eu abaixar aqui Que o cara Beleza Não, cara Você tá me atirando Por que, mano? Caraca, velho O cara pôs as perninhas Pra fora ali, mano Eu fui girar Pra me abaixar ali certinho O cara Bateu a A perna na parede E colocou a testa ali Pra fora do Do cover Sai, 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 sai Tinha um cara aqui Pra me pegar, mano Boa Pegamos esse aqui Vamos ver, vamos ver Espero que tenha alguém aqui Concentrado Tentando matar outro Pera, pera Esse aqui dá pra pegar Pera aí Aqui, ó Boa, mano Mataram ele Vamos nessa Vamos nessa Vamos concentrar, mano Tem um cara aqui Tem um cara aqui Dá pra pegar ele Concentra, concentra, parceiro Concentra Não tem ninguém atrás de tu Não, não Sai, 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 sai Sai, sai, sai O quê? Mano Eu tava de frente Pra ele, velho Eu tava de frente Pra ele, mano Sacanagem Isso daí Como é que o cara Me mata assim E eu apertei Até pra dar o Aqui o cara É o que tá de faca, mano Não deixa ele te matar, cara Quanto tiro O cara não morre mais, velho O cara não morre mais Ah, não Os caras tão ali Vamos esperar aqui, ó Vamos esperar aqui, ó Chega aqui, chega aqui Tem ninguém Tem ninguém aqui Tem ninguém aí, velho Ah O cara nem tá mais lá Tá ligado Você vai chegando no final Ah, mano O cara me viu, cara Dá pra pegar esse aqui, ó Ninguém me vê, ninguém me vê O outro me viu lá Esse aqui dá pra pegar Esse aqui dá pra pegar Corre Mata ele Mata ele E mata ele Boa Vitória pra nós, moleque Show de bola Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Partidinha bem legal de De Gun Master Você vai chegando no final O bagulho fica tenso Você começa até Agoniar um pouco Porque foi bem disputado, cara Querendo ou não Os caras ali O cara ali me matou, mano Eu nem tava de costa, tá ligado Ele me matou com Com a faca E tipo Não apareceu pra me dar o A facada de volta Como geralmente aparece Eu achei até que eu ia ganhar Se ele me desse a facada Eu reverti ali e ganhava Mas não apareceu Eu morri de De trouxa Sei lá o que aconteceu Bom, é isso Até o próximo vídeo Até mais Fui Tchau Tchau